Eu quero aproveitar também, presidente, para falar do PL 8231, que é um PL de minha autoria, que tem sido muito debatido, mas que tem sido muito importante da minha opinião para o país, que eu, nessa PL, peço a todos, a pessoa que faça o exame médico, que receba uma consulta médica, que ela possa retornar sem custo em um prazo de 60 dias. Nós sabemos que existem exames que os médicos pedem e que para receber o resultado, o paciente leva mais de 30 dias e quando ele torna com o resultado para trazer para o médico, ele tem que pagar uma nova consulta. Veja bem, que situação, já se paga um plano de saúde caro, às vezes, já se paga uma consulta cara, as pessoas não têm condição e quando retorna, elas ainda precisam ali desembolsar mais dinheiro. Então, o meu projeto é para que a pessoa tenha o direito de retornar em até 60 dias. Esse é o PL, eu peço que os deputados analisem esse projeto com carinho e, assim, nos deem apoiamento para que a população do Brasil tenha uma saúde melhor e respeito quando se trata a própria saúde física. Obrigado. 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 Obrigado.